Vamos falar com Américo Martins, nosso analista de internacional. Vamos falar sobre o Escritório de Direitos Humanos da ONU, que afirmou que Israel pode ter violado repetidamente as leis da guerra e não ter diferenciado os civis de combatentes do Hamas na guerra em Gaza. As Nações Unidas pedem que os israelenses permitam uma investigação independente nos ataques contra os palestinos. Vamos então falar com Américo Martins. É mais pressão contra Benjamin Netanyahu, Américo? Olá, Carol. Sem dúvida nenhuma, mais pressão de um organismo internacional sobre o governo israelense liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele já enfrentou uma censura da Assembleia Geral da ONU, já enfrentou uma moção que foi aprovada no Conselho de Segurança na ONU determinando um imediato cessar-fogo, que o Hamas também deveria cumprir, é importante lembrar isso, além de soltar todos os reféns que continuam nas mãos desse grupo extremista palestino lá na faixa de Gaza. Já enfrentou também uma tentativa de mandado de prisão da Corte Internacional de Justiça e agora o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos faz esse levantamento. Eles estudaram seis incidentes que deixaram um número muito alto de palestinos mortos logo no início da guerra, do dia 7 de outubro até dezembro. Eles escolheram esses incidentes porque tiveram muitos civis mortos e segundo esse relatório do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, Israel não foi capaz de distinguir nesses ataques os civis de militantes do Hamas e também não conseguiu fazer uma distinção entre alvos que eram claramente militares e eventualmente a infraestrutura civil dentro da faixa de Gaza. Eles levantam essa possibilidade, não acusam diretamente Israel disso, mas dizem que existe uma probabilidade muito grande disso ter acontecido. E o Alto Comissariado da ONU pede ainda uma investigação independente, reclama que os israelenses não apresentaram dados específicos completamente independentes com relação ao que aconteceu nesses incidentes e agora também falam na possibilidade de uma investigação internacional para determinar se houve sim uma violação das regras internacionais, o direito internacional de guerra ou se não houve. Importante lembrar também, Carol, que a representação de Israel na ONU, lá no Alto Comissariado da ONU, disse que essa é uma investigação falha, tanto do ponto de vista factual como do ponto de vista metodológico. E o governo israelense sempre reclama muito dessas investigações da ONU, dizendo que a ONU é parcial, que a ONU, na verdade, segundo eles, opera contra o governo israelense. Então, vamos continuar seguindo essa história, mas, sem dúvida nenhuma, mais uma pressão internacional muito forte sobre o primeiro-ministro israelense. Fora a pressão interna, manifestações que continuam ocorrendo em Israel, daqueles familiares de israelenses que ainda estão sob o poder do Hamas, né, Américo? E no momento também que Benjamin Netanyahu provoca a dissolução do gabinete de guerra. Daqui a pouquinho, Américo Martins está de volta para trazer outros destaques internacionais. Américo Martins está de volta